Música Perdei o meu passado Um rei encaradou de emoções Um gosto por correr riscos Um certo apreço por solidão Não escrevi nem rotas nem destino Os ventos sopraram a direção Paisagens vim mudar pelo caminho E te assegurou Não foi no fim Assim como as paisagens Também mudei o tempo com as estações O tempo dá-lhe humedades Cabe ao futuro as conclusões Não escolho retas nem destino Os ventos vão soprar a direção Paisagens vão mudar pelo caminho E te assegurou Não vou viver O... 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 Assim como as mais ágeis Também mudei Com as estações O tempo Talhou verdades Cabe ao futuro As conclusões Não escolho rotas Nem destino E os tempos Não sobrar a direção Paisagens mudarão teu caminho E te assegurro E te assegurro E te assegurro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.